Olá gente do mundo das samambaia, seja bem vindo a esse vídeo no vídeo de hoje vou passar uma dica bacana pra você como tem essas belezuras aqui ó, saudável, verdinha igual essa daqui vamos lá, vamos saber o segredo das samambaia então não saia daí, fica aí, esse vídeo tá bacana demais vamos passar uma dica bacana de como essas belezuras tá aqui em casa cada uma mais bonita que a outra eu vou levantar um pouquinho a câmera pra você ver ali em cima ó então, são samambaia maravilhosa mas você fica me perguntando, Daniel, por que essa samambaia tá tão bonita e na minha casa não tá? então, fica aí comigo, fica aí até o final desse vídeo deixa aquele joinha pra gente, se inscreve nesse canal, tá começando abraça a gente que a gente vai te abraçar também mas antes do vídeo começar, chama a vinheta! vamos saber os segredos das samambaia? vamos passar pra você como é que elas ficam bonitonas daquele jeito então vamos lá então, estamos aqui ó essa é a samambaia gold americana temos essa outra samambaia aqui que é o espetáculo todas verdinhas, bonitinhas, olha como é que tá essas daqui ó então, voltando aqui, tem aqui ó então, temos bastante samambaia aqui ninho de passarinho e aí, você me pergunta Daniel, como você faz pra deixar essas belezuras assim em tempo frio, tempo quente então, vou passar pra você não tem segredos mas, existe um segredinho que se chama o borrifador, gente por que o borrifador? porque a samambaia, ela é uma samambaia que precisa de bastante humilidade do ar então, se o ar estiver preso tiver aquele tempo quente, abafado e não vai pra frente então, ó pega o borrifador não quebra igual esse aqui, gente porque esse não tá querendo funcionar opa dá aquela borrifada nela, ó sempre no final do dia ou no início do dia também de manhã cedo ó aquela borrifada bacana esse é um segredinho que eu uso aqui em casa, gente que minha samambaia fica linda linda mesmo a gente tem bastante samambaia aqui em casa mas hoje o vídeo vai ser só falando dessas aqui mesmo ó, dá aquela borrifada bacana porque vai ajudar bastante o desenvolvimento dela tá um calozão tem muita gente do que mora aí na região do Nordeste que tem samambaia e fala ó, Daniel, minha samambaia tá muito feia o que eu faço então, usa um borrifador, gente olha que espetáculo tá essa televisura então, é é um segredo que a gente utiliza aqui em casa e dá certo tem muito tempo vocês sabem que eu cultivo samambaia tem muito tempo mesmo então, faz faz uns cinco, seis anos que a gente tem samambaia aqui em casa é o pessoal também que acompanha a gente no outro canal sabe que nossas samambaia são sempre bonitas sempre estamos recuperando samambaia aqui e um dos segredos é esse aqui ah, mas você põe alguma coisa aí dentro nessa água não aqui mesmo a gente coloca mesmo só água por quê? porque essa samambaia, ela a natureza dela gosta de água olha que espetáculo tá então, é um é um processo que vai ajudar bastante no desenvolvimento dela ó então, você aí que tem sua samambaia que tá linda assim ou não tá desenvolvida deixa aí pra gente nos comentários deixa aí pra gente aí fala Daniel, faço isso, isso e a minha tá bonita também bacana a gente vai se ajudando um ao outro e sempre a gente vai ter plantas maravilhosas igual essas daqui então, antes de tomar o cafezinho da tarde lembre de que as plantinhas também precisam do do ingrediente que é a água borrifada ajuda bastante na sua planta certo? combinado? tô trocando de mão porque tá pesado meu borrifador aí tô trocando de mão aqui então, combinado faça isso aí na sua samambaia e quando for daqui a cinco dias você vem aqui fala Daniel, deu super certo cara a minha samambaia tá bacana e essa dica me ajudou certo? então esse foi o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje vou mostrar aqui como peça daqui segredo das samambaia pra ela ficar bacana combinado? então fica com Deus até o próximo vídeo abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.